E aí Fred, Neyelo Domina na beirada do campo, Franco respeita só E o passe esticado vem no Neymar, conseguiu o domínio, vai encarar 3 pontos, seria um 6 para o terceiro colocado Elogiada pelo técnico Uma meia pressão, Gubi, e aí essa demora aí é porque o jogador do Brasil O PVC deu a letra, tem que descer O militão Neymar Quer dizer, o Equador sobe a marcação para atrapalhar a troca de passe Vai pra cima dele, Neymar No pé de ferro, ganhou Pra azar do Neymar Arrada no bataco, Neymar Traria o contra-golpe Balança o corpo, tenta desmontar a marcação do balanço A Bela sai mais ou menos O Fred deu o bote, Neymar ficou com ela Refere esse cara aí, o Mendes Pelo meio Só pista, Neuer, Lukaku, todos os craques pra você Marrelo preciado Franco toca mal, Neymar Foi derrubado, falta nele Domingues pega quase, quase o Charleston também Será que foi o Neymar com a direita ou o Paquetá com a esquerda? Neymar levantou a bola O Brasil, neste momento, contra o Google O Neymar dá um gato ali Bons cabeceadores Danilo, Casemiro, todo mundo lá na boca do gol O Paquetá chama o Neymar Tem campo, Neymar Vai pra cima dele, Neymar Domina, parte Ascensa contra o Fran Sai mal o Equador Retoma a posse de bola o Brasil Neymar passa da marcação A Argentina é um feito Lá em 2012 Neymar de letra Pro Gabigol Tá todo mundo curioso Tem o Fred, Neymar Fica com ela dominada Vai se afastando o Mendes Casemiro Neymar de frente pra marcação Gabigol tá pedindo no meio campo Quer dizer Atraiu a marcação E confirmado Vamos pro jogo Neymar Aparece pra buscar o jogo pelo meio Ele não é um cara do terço final Ele é um cara mais de força Se o Danilo se manda do outro lado Ah, era até em cima daquilo que você falou O Richard se trocou de lado Em cima, eu acho que a gente tava E o corredor tá aberto O Danilo vai se mandando As principais jogadas do Brasil Foram pelo ladrão Pressionando, mas Mantendo A CBF reuniu A comissão técnica Bola enfiada do Danilo pro Neymar Opa! O árbitro Casemiro Enfiou o bom passe Neymar contra 3 O goleiro se vai Fred Dá pro Neymar Contra 2 Com o Casemiro Apertado Neymar Daqui a pouquinho A gente informa com precisão pra você Neymar segura Mendes Marca Mas ele Neymar Dominou Aproveitar o lado direito Entrada da grande área do Equador Tem dificuldade o Brasil Neymar domina Richardson vai tentar Ali cá Richardson vai encarar Preciado é quem dá o combate Richardson Eliminatória Neymar Escapa da ponta Vem pelo meio Tenta Aí Neymar Carrega Richardson Tira o último fôlego Já tá no ataque Neymar Com o Alan Franco Paquetá Dá o combate Rouba Neymar Sem falta Vem o Brasil Fazer uma beirada Você tem beirada do outro lado Você já equilibrou as ações Melhorou tudo Do Paquetá Do Paquetá pro Neymar Vai encarar a marcação Já tá na grande área Balançou Penteou o Neymar Pra lá 10 a 10 do Brasil Quem sabe Pra liquidar a vitória Neymar com o Paradinha Olhou o goleiro Neymar bateu Paradinha Neymar bateu Gol Num primeiro tempo Marcha lenta Numa segunda etapa